Música Prefeito O babão quase pular dentro da faixa, prefeito Corrupção Sem dúvida Não precisa, genética do princípio E aí, corrupção Não vai ter corrupção aqui Advogado Eu vou gravar Do Milton Do Milton Eu vou botar a música do Milton Do Don Pris Não, é assim Faltou um pedaço, nunca tá indo Acabou o negócio Acabou nada Eu e ele Quando eu entro na pista Já que eu não acudou Dessa vez é o fúrio O fúrio, o fúrio, o fúrio É a música do Milton É bom não É meu E o e tu Faleu cima do céu Vai É bom não É meu E o e tu E o e tu É meu É meu É meu